A CIDADE NO BRASIL 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 Eu sou a primeira mulher diretora do Instituto e não médica. E também, na verdade, eu sou a primeira mulher negra. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu sempre fui muito fascinada pelos mecanismos, a fisiopatologia da doença fosforme e as questões sociais. Ela não tem uma cura, mas o indivíduo, por ter uma doença sistêmica, ele precisa de um tratamento que envolve diferentes especialidades. E aí é que entra a questão social. Nós trabalhamos há muito tempo com os pacientes, com as famílias, com os clínicos, e nós conseguimos mudar alguns aspectos no acompanhamento do paciente e também com relação às políticas públicas. A criança que vai para a escola, ela tem uma alteração, uma doença, que faz com que às vezes eles precisem ser internados. Se ele é internado, ele precisa de classe hospitalar, precisa de um acompanhamento clínico adequado e precisa de uma compreensão também por parte dos educadores. Então, todo o cuidado tem que ser mantido desde o nascimento da criança, com acompanhamento pediátrico e também com as várias especialidades. Então, o governo tem que se preparar para fazer esse aporte, já que nós fazemos o diagnóstico da doença no teste do pezinho. Aqui na Bahia, pelo teste do pezinho, a cada 640 nascimentos, você tem uma pessoa com doença falciforme. Nós temos uma prevalência mundial elevada da doença falciforme, principalmente no continente africano. E essa prevalência elevada da doença terminou também ocorrendo em determinados países e continentes. Nós tivemos uma imigração forçada de indivíduos da África. O Brasil tem uma prevalência grande, uma incidência grande de doença falciforme. E o estado da Bahia é o estado que tem a maior prevalência e incidência da doença. A doença falciforme é uma doença genética. Ela é decorrente da presença da hemoglobina S, que ocorre devido a uma alteração no gen da globina. E o aspecto mais grave da doença é quando o indivíduo herda os dois genes para a hemoglobina S. O que acontece é o seguinte. A hemoglobina é uma proteína que está no interior do glóbulo vermelho, do eritrócito, e ela fixa o oxigênio. Então, ela é responsável pelo transporte do oxigênio. Como a hemoglobina tem uma alteração na cadeia de globina, ela tem uma dificuldade nesse transporte do oxigênio. Devido a essa deprivação de oxigênio, a hemoglobina tende a polimerizar. A polimerização da hemoglobina no interior do eritrócito muda a forma do eritrócito. Então, o eritrócito termina assumindo uma forma alongada e isso dificulta a passagem do eritrócito. Apesar da doença fosiforme ser uma doença genética, é uma doença que tem repercussões hematológicas, inflamatórias e uma repercussão sistêmica. O indivíduo tem alterações de infecção, ele tem alterações oftalmológicas. É muito frequente o acidente vascular cerebral em crianças, principalmente até os 5 anos de idade. Retinopatia, alterações ósseas e um aspecto muito frequente da doença são as crises de dor e também as crises que nós chamamos de crises vasooclusivas. Gosto muito de história, então, é a história da doença fosiforme, a história da nossa Bahia. Os países africanos e toda essa história sempre me encantou. Também eu considero que é uma área em que eu consigo trazer diversidade para o laboratório. Eu tenho um projeto com a África, países africanos. É importante esse projeto. Foi financiado pelo CNPq. Nós trouxemos 16 alunos de pós-graduação do Benin e da Nigéria com bolsa de pós-graduação no estudo para desenvolver teses e dissertações no tema doença fosiforme, que tenha uma doença fosiforme que é caracterizada por uma alteração com a presença da hemoglobina S. Nós trabalhamos com aspectos genéticos da doença, os aspectos inflamatórios da doença e também os aspectos laboratoriais, aspectos bioquímicos, a busca de biomarcadores de prognóstico com relação a cada uma dessas alterações clínicas que o indivíduo apresenta. Agora nós estamos desenvolvendo um estudo mais da qualidade de vida da família e dos pacientes, porque a gente sabe que você tem uma criança doente e você mexe com toda a estrutura familiar. E é importante porque, como ela é uma doença grave, é uma doença que precisa de um cuidado especial, de uma equipe multiprofissional. É importante essa interação da gente com toda a família, com o paciente, com a equipe clínica que cuida do paciente. É um trabalho que tem várias nuances do social, do histórico e o aspecto humano também, de estar com a família, de acompanhar. E não só tratar como um número, como um indivíduo que vai fazer parte de um estudo, mas que também ele vai ser beneficiado com os resultados que nós obtivemos. E a gente tem feito isso. A pessoa que eu me transformei, ela é reflexo do trabalho que eu desenvolvi ao longo dos anos. Eu tenho um cuidado muito especial com a pessoa, com o ser humano. E isso me ajudou. O que eu desenvolvo no laboratório, com os pacientes, com as famílias, eu levei para a gestão na diretoria do instituto. Eu conheci o instituto, eu ainda era aluna da graduação. Então quando eu venho trabalhar aqui, eu penso na comunidade que hoje eu estou dirigindo. Então eu termino o que eu sei da vida de cada uma das pessoas que estão aqui. Porque eu acho importante que você administre com amor. Eu digo isso e eu penso isso todo dia. Eu digo, gente, eu tenho o poder de estar aqui tomando decisões que vão afetar a vida de cada uma das pessoas. Então eu acho que as pessoas hoje que estão no poder, elas têm que ser humanas. Porque estar no poder afeta a vida das pessoas diretamente. Em cada decisão que eu tomo, eu penso primeiro na pessoa e no quanto que isso pode afetar a vida daquela pessoa. Que eu acho super importante. O poder, ele tem que ser usado para o bem e não para o mal. Então é isso. O tempo, o tempo, todos nós somos passageiros. E a gente tem que aproveitar a nossa estadia aqui para deixar o melhor. Dentro do meu coração, eu tenho que fazer o que é melhor para as pessoas. Isso é você, na verdade, pensar no tempo. O quanto que nós somos frágeis. Vida é para ser vivida, é para ser feliz e é para a gente fazer tudo o que a gente gosta. E deixar muitas pessoas que, realmente, quando você for, sintam falta de você. Mas que também têm um sorriso e que digam, olha, ela fez diferença. Música 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 Música